Olá, estou ligado no canal da Lorena Feliz Hoje eu estou no mesmo lugar De a gente fazer mais um vídeo Hoje eu vou brincar na casinha E só que eu vou entrar por aqui Essa daqui é a casinha Eu vou entrar por aqui Essa passagemzinha Essa passagem Que me leva até dentro da casa Eu entrei dentro da casa Ó, está aqui a porta Ó, está aqui a porta da casa Que é rosa Aqui a janelinha abu Azul E agora eu vou mostrar a outra casa Ó, a outra casa é essa daqui Que tem a portinha azul Eu estou entrando E aqui, nessa casa Tem uma geladeirazinha Que eu vou abrir ela Essa geladeira tem um pisca-pisca Que eu vou tentar ligar Que é difícil de ligar Aqui está uma xícarazinha Aqui está muito desastrada Aqui ó, é o forno Forno que eu estou ligando o forno Aqui ó, tem as comidinhas Comidinhas Aqui ó, é a colher A colherzinha Aqui a pia A pia que eu estou mexendo Ó, galera Ó, é aqui daqui É a janelinha Olha A janelinha E essa daqui é a minha amiga Eu estou Como eu falei pra vocês No vídeo anterior Que eu estou engramado No mini mundo No parque mini mundo Aí depois eu vou mostrar Os hotéis A piscina Aí a gente Aí amanhã a gente vai Vila da Mônica Aí que eu vou fazer muito vídeo Com meus Youtubes queridos E hoje Eu Decidi Ir Aqui Porque vocês me pediram Muito Bora lá, né? Bora lá Vocês me pediram Pra ir De novo Nesse Né? Mas só que eu vou Não vou Deitada Eu vou botar O celular bem Aqui Vou botar O celular bem Aqui Pra ficar esperando Ir Tá bom? Se ela vai ficar filmando Daí Vamos cortar O churro E agora Galera Eu estou indo Tá bom? Oi, galera Vamos voltar Por ver Eu estou entrando Vamos Vem, galera Devagarzinho E sempre Oi, galera Galera Eu acho que a gente vai ter que pausar o vídeo por aqui Que o mínimo já está fechando Mas no próximo vídeo a gente se fala Mas eu acho que eu vou fazer só mais 5 minutinhos Tá bom? Ótimo Eu vou dar uma pausinha pra comer um lanchinho Tá bom? Galera, eu voltei Ó Aqui é uma atividadezinha Eu vou ter que encerrar o vídeo aqui Tchau Mas tem que se inscrever no canal E mandar o sininho Tá bom? Tchau Beijos do canal da Lorena Bye, bye